...equipo, catá, feminino, adulto, em quarto lugar, o estado de Mato Grosso, em terceiro lugar, o estado do Rio Grande do Sul, em segundo lugar, o estado da Bahia e em primeiro lugar, o estado do Paraná. O estado do Rio Grande do Sul, em terceiro lugar, o estado do Rio Grande do Sul, em terceiro lugar, o estado do Rio Grande do Sul, em terceiro lugar, o estado do Rio Grande do Sul, em terceiro lugar, o estado do Rio Grande do Sul, em terceiro lugar, o estado do Rio Grande do Sul, em terceiro lugar, Amém. 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 Amém.